O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC. Alimentos completos para cães e gatos. Parabéns para a Tila Guardia, para a vereadora Kátia. Parabéns. Parabéns aos amigos do bem. A todos que valorizam os animais. A todos que valorizam as pessoas que se incomodam de alguma maneira com o estampido que causa, principalmente para os animais, para os idosos, para as crianças também. E eu queria repetir de novo o que eu disse semana passada, disse aqui quando fui discutir o projeto da Guardia. Que as redes sociais, hoje que falou o vereador Leonardo, é uma coisa que está muito presente na nossa vida. E tu ouviu falar isso aí, a mesma coisa eu ouvi falar das pessoas chegarem para nós e dizerem assim, Vocês não tem mais nada de importante para fazer do que um projetinho de proibição de bomba, de estampido. E logo no começo, aonde eu repito aqui, que eu gosto de entrar nos debates, nos bons debates, aonde eu defendi os autores do projeto. E não viram muitas manifestações de quem fosse favorável ao projeto nas redes sociais. E aí, semana passada, nessa tribuna, eu coloquei também aqui, que eu tinha visto uma provocação de uma pessoa que também era favorável à proibição das bombas. Pedindo até que tivesse o comparecimento das pessoas semana passada, que até essa pessoa achava que ia ser votado na semana passada. Então, eu acho que as pessoas devem sim se manifestar, ou seja na rede social, ou seja vindo aqui na Câmara de Vereadores. Isso é muito importante, gente. Isso dá força para a democracia. Isso incentiva o vereador a defender cada vez mais o seu eleitor. Primeiramente, eu quero agradecer os vereadores que votaram favoráveis ao projeto de lei do Legislativo, número 001 de 2018, que dispõe acerca da proibição do uso de quaisquer objetos relacionados a queimas de fogos de artifício, bem como os artefatos de pirotecnia. E também dizer que respeito o voto contrário do nosso colega Fabiano Dúmer. Mas acho que não é um projeto de modinha, e sim um projeto de interesse público. Se todos os projetos que formos fazer, todos têm empecilhos, pessoal. Então, nós não vamos fazer nada. E por ser inconstitucional, essa casa já aprovou vários projetos inconstitucionais, mas foram aprovados porque eram de interesse público, nada mais justo, né? Quero agradecer ao apoio dos vereadores. Um despeito ao Fabiano, e digo para ti, Fabiano, legal a tua parte. Eu acho que isso é democracia. Eu também, às vezes, não concordo com algumas coisas. Sim, tem que ser o que tu é. Não adianta tu mudar o teu voto por ter uma plateia, coisa que a gente, difícil de ter, né? Mas, respeito ao teu voto, e quando tiver algum projeto, se tiver de maior acordo, conta comigo. Se não tiver, vou fazer a mesma posição que tu teve. Parabéns pela tua sinceridade. Também quero dizer uma coisa. Esse projeto não é nós, do Amigo do Bem, não é dos animais, não é dos idosos, não é das crianças. É bem como foi comentado. É um interesse público, é de todos. Então, assim, ó, repercussão teve. Peço novamente, e digo, de alto bom tom, desculpa por não comentar a todos. Isso faz parte. Conforme algum vereador falou, tantas coisas para serem feitas, e vocês preocupados com um projeto desse, aonde não der o pontapé inicial, nada vai se formar. Concordo, peraí, que não foi, né, o engano, mas, se não for assim, conforme o Paulo Ricardo, que é sabedor, que é advogado, se não for meter, dá a cara a tapa, nada funciona. Então, assim, ó, para não entender, muito obrigado. Parabéns, parabéns, parabéns a nós, e que venham com uma boa semana, que fiquem com Deus. Eu tenho cinco cachorros lá fora, lá na onde a gente trabalha, e dos cinco, três apareceram lá, que as pessoas simplesmente abandonaram, e deixaram eles lá. E a gente foi cuidando, e foram ficando, e estão lá. Então, no total, eu tenho seis cachorros que tem lá fora, e que eu tenho em casa. Não foi por esse motivo que a gente botou o contrato, mas só para deixar registrado. Para nós, se divertimos um pouco, vereador Marques, esse projeto dos fogos de artifício, diz que é de autoria de Colorado, que estão cansados de ver os gremistas comemorativos, mas uma brincadeira à parte, vereador Arquete, mas a gente brinca internamente aqui que os autores do projeto do Colorado estão cansados de ver os gremistas comemorativos. Brincadeira à parte, mas, faz parte. Essa votação foi muito importante, é um marco para nós aqui no município de Itapes, a gente vê o crescimento da causa animal aqui no município, o envolvimento dos vereadores, a gente teve apenas um voto contrário, não aceitei a justificativa desse voto contrário, mas isso aí depois a gente pode estar falando na Lagoa TV, né, eu posso explicar o porquê de não aceitar essa justificativa, mas eu agradeço imensamente a todos os vereadores, aos meus amigos que estiveram aqui presentes, que votaram, os vereadores que votaram a favor e os amigos que estiveram aqui para dar todo o apoio à causa. Muito obrigada.